Beleza, vocês estão vendo minha tela aí, pessoal? Sim. Tá. Vamos começar, então. A gente vai começar aqui a desenhar... Hoje a gente vai fazer o quê? Vou fazer uma demonstração de começar a desenhar no AutoCAD, tá bom? Então, hoje eu vou desenhar as paredes, beleza? Eu vou começar a desenhar as paredes para vocês verem, tá? Então, vou mostrar como que faz, tá? Eu vou deixar aqui do lado o exercício, né? E aqui o AutoCAD desse, beleza? Então, vamos lá. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam, beleza? Aqui que eu paro, tá? Vamos lá. Então, primeira coisa, né? A gente vai abrir um arquivo novo, tá bom? Então, você vem aqui na folhinha New, tá? New. Aí, você vai escolher aqui o template, né? No caso, a CAD mesmo, tá? Clica em Open. Aí, vai abrir o arquivo em branco, né? Com o arquivo aberto, vamos salvar ele, né? Então, a gente vai vir aqui, ó, digitar o comando para salvar. Que é o comando save as, tá? Save as, tá? Save as, aqui. Save as. Vou salvar na pasta downloads. Aí, eu vou escrever como aula 2, tá? Aula 2, levantando... As paredes, tá? Devantando as paredes. E aqui, como eu tinha dito na aula passada, eu vou escolher o formato do arquivo, né? A versão. Então, sempre DWG. É que eu vou colocar 2010, tá bom? 2010. E aí, eu salvo, tá? Pronto, beleza. O arquivo tá salvo, tá? Ele aqui, ó, salvou aqui, né? E aí, eu tenho que configurar as medidas, a unidade de medida, tá? Então, verificando aqui no desenho, se eu ver aqui, ó, no PDF, eu vou ver que está desenhado em centímetros, né? 500, né? 500, 480, né? 10, tá? A planta está desenhada em centímetros. Só que, a primeira observação, nós vamos desenhar aqui no CAD em metros, tá? Desenhar em metros. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou configurar a unidade de medidas em metros. Então, eu digito o comando units, né? Units, ON, units. Vem aqui. E aí, ó, pode ver que está configurado ints, né? Int em inglês é polegada, né? Sistema em inglês. Então, eu venho aqui e coloco para meters, que é metros, ó. Metters. Cadê, cadê? Metters. Aqui, ó, metros, tá? Metters. Precisão. Quantas casas depois da vírgula? Posso colocar duas casas, tá? Duas casas. E aí, ó, beleza. Dou um OK, tá? Só isso. Então, OK. Beleza. O arquivo está configurado, né? Agora, o próximo passo é começar a desenhar. Iniciar a desenhar. Só um momentinho. Tem alguém me engano. Bem, vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem alguém esperando para entrar aqui no... No grupo. Voltando aqui. Então, vamos lá. Agora, outra coisa. A gente tem que começar agora a desenhar, tá? Só que lembra que eu falei, ó, o AutoCAD, ele tem o zoom, tá? Então, eu posso estar tanto muito afastado quanto muito próximo, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso delimitar um limite, né? Para eu poder desenhar. Então, aqui vai a primeira dica, tá? Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer uma referência aqui para você poder se orientar, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Eu estou desenhando aqui em metros, né? Então, eu posso ver que a minha maior medida aqui, no caso, seria 500 centímetros, né? Que equivale a 5 metros. Lembrando que 1 metro tem 100 centímetros, né? 1 metro tem 100 centímetros. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a ferramenta Círculo, que está aqui, ó. Vou clicar aqui, beleza? Ó, a ferramenta Círculo. E aí, ó, ele está falando o seguinte para mim, ó. Especifique o centro do ponto. Está vendo aqui, ó? Specify Center Point. Eu vou clicar aqui em qualquer lugar, tá? Tanto faz. Vou clicar aqui em qualquer lugar. Certo? Ó, está vendo aqui? Aí, ó, eu vou abrir o Círculo, né? Ele está perguntando para mim, ó. Especifique o raio do Círculo, né? O que pode acontecer? No meu caso aqui, ó. Eu poderia... Aqui, o zoom, o nível do zoom está bom, né? Porque eu consigo enxergar o Círculo. Mas eu poderia estar em uma situação diferente, viu? Eu vou afastar o máximo possível, tá? Aí, eu vou dar o comando de novo, ó. Círculo. Eu comando o Círculo. E clicar aqui na tela. Vou abrir. Olha só, pessoal. Quando eu dou o zoom, olha o valor absurdo que está aparecendo. Está vendo? Está na casa do bilhão, né? Dos bilhões, ó. Não precisa se preocupar. Por quê? Você vai clicar na tela e vai abrir o Círculo. Aí, você vai digitar um valor de referência, que é mais ou menos parecido com o que você está desenhando. Então, eu vou digitar aqui 10 metros, tá? 10. Ó. Vou digitar 10. Se você não estivesse vendo o Círculo, não tem problema. Digitar 10 e dar um Enter, tá? 10, Enter. Por quê? Esse 10 aqui é o raio do Círculo, tá? Está vendo que meu Círculo ficou tipo um pontinho, ó. Eu mal consigo ver ele, ó. Tá? Não tem problema. O que você vai fazer? Você vai centralizar, tá? Como é que você centraliza? Tem duas formas. Você vai digitar Z de zoom, tá? Z. E vai dar um Enter. Aí, ó. Aqui embaixo, ó. Ele tem as opções, né? Então, você vai colocar na opção do Extend. Está vendo aqui, ó. Que é o Extender, tá? Você vai centralizar. Eu vou clicar aqui no Extend, olha o que vai acontecer. Ó. Está vendo? Ele centralizou o meu Círculo. Está vendo? Quer dizer o quê? Que esse Círculo aqui, ele tem um raio, né? De 10 metros, né? De 10 metros. Porque aí fica mais fácil de eu conseguir ver o que eu estou desenhando, tá? Você podia me perguntar, beleza, professor, mas por que você fez esse Círculo? O que eu fiz esse Círculo é o seguinte. Quando eu começar a desenhar aqui, eu consigo ter mais ou menos uma noção do tamanho dos comprimentos, das medidas, tá? Então, isso vai facilitar para eu enxergar as medidas. Por quê? Porque se eu não desenhasse esse Círculo e começasse a desenhar logo o apartamento, de qualquer jeito, se você pegasse a ferramenta linha, né? E clicasse aqui na tela, por exemplo, ó. Seria impossível digitar o 5, né? Porque olha o valor que eu estou. Eu estou muito distante. Ou poderia ser o contrário também, ó. Poderia estar tão próximo, tão próximo, que eu mal conseguiria ver um metro, ó. Por exemplo, ó. Vou dar um zoom. Vou aproximar bem. Se você clicasse na linha, olha só, tá vendo? É que aqui ainda está bom. Mas por isso que eu faço esse Círculo. É para eu ter uma referência, tá? Então, vou fazer de novo. Então, independente do tamanho que você tenha, pega o Círculo. Clica em qualquer lugar da tela, qualquer lugar. Abre o Círculo. Aí você digita o valor de referência. Então, no caso, os 5 metros. 5. Ó, ele ficou pequenininho aqui. Digita Z de zoom. Z. Enter. Aí aqui, ó. Tem a opção do Extend. Está vendo aqui, ó. Extend. Ó. Aí ele vai... Quer dizer o quê? Se eu desenhar aqui nesse zoom, como está, eu consigo desenhar a minha casa inteira, né? A minha construção. Não preciso ficar aproximando, tá? Esse zoom aqui está bom. Beleza? Então, dada essa explicação, vamos começar a desenhar o comando, né? Então, eu vou pegar aqui o CAD. Vou encaixar aqui do lado. Beleza? Ó. Então, vamos lá. Como é que vai funcionar? O comando para você desenhar as paredes, pessoal, é o comando line, tá? O comando mais simples que tem. Então, você vai fazer como? Você vai digitar L, tá? L de line. L de line, tá? Tá? Dá um enter. Beleza? Aí você vai clicar em algum lugar da tela aqui, ó. Quando você clica, o que vai acontecer? Você pode escolher, ó, o lado que você quer desenhar. Tá vendo aqui, ó? Eu posso desenhar na horizontal ou na vertical. Reparem que aqui no meu caso, eu só consigo desenhar ou na horizontal ou na vertical, né? Que é o que eu quero. Por quê? Porque o meu desenho está travado. Tá vendo? Ele está travado. Quer dizer o quê? Ele está travado. É o botão F8, tá bom? Ó, é o botão F8. O botão F8 do teclado, ele tem essa função de desenhar as linhas retas, tá? Ó, eu apertei o botão. Olha o que aconteceu, ó. Tá solto. Tá vendo aqui, ó. A linha está solta. Se eu apertar novamente o F8, ó, a linha fica reta. Tá? Então, a gente vai usar muito esse recurso de desenhar linhas retas, né? Que é o chamado F8, né? Que no card seria o orto, né? Ó, se vocês repararem aqui, ó, na linha branca, ó, line, orto off, né? Orto off quer dizer o quê? Linha solta. Orto ligado quer dizer linha reta, né? Então, se eu ficar apertando aqui, ó, tá reto, né? Se eu apertar aqui, vai pro off, ó, off, ó, tá solto. Se eu apertar o F8, tá ligado, ó, orto on, tá? Então, essa ferramenta aqui é pra desenhar as linhas retas, tá? Eu não consigo desenhar as linhas soltas. Então, vou maximizar aqui. Onde ele fica, né? O símbolo dele é esse carinha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui embaixo no card tem a barra de status que a gente chama. Tem vários botõezinhos. O orto é esse L aqui, ó, que ele tem o símbolo do ângulo de 90 graus, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, você pode habilitar ele tanto clicando aqui com o mouse ou apertando F8, ó. Ó, se eu apertar F8, ó, tá vendo que ele ficou desabilitado, ó. O azul desapareceu. Se eu apertar o F8 de novo, ó, 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 habilitou. Tá vendo? Então, é por aqui, é por esse carinha aqui, ó, que a gente consegue habilitar, tá bom? Tecla F8, é o chamado de orto, né? Orto mod, modo orto, tá bom? Ortogonal, tá? O orto quer dizer reto, tá bom? Então, vamos lá. Vou voltar aqui. Então, no meu caso, eu quero desenhar linhas retas, né? Então, eu aperto F8, né? Ó, tem que estar habilitado o F8, né? E aí, beleza. Eu vou digitar L de line, tá bom? L e vou dar um enter, tá? Aí, ó, a gente tem que entender o seguinte, o AutoCAD, a forma de comunicação é pela linha branca aqui, que é chamada barra de comando, ou embaixo do cursor, tá vendo? Ele tá falando, ó, eu digitei L e enter, né? Ele aciona o comando. Aí, ele fala o seguinte, ó, especifique o first point, ou seja, o começo da linha, né? Clique em algum lugar. Então, no caso aqui, eu vou clicar mais ou menos aqui, ó. Tá? Ó. E aí, eu tenho que escolher por onde eu vou começar a desenhar. Se eu vou começar a desenhar pela vertical ou pela horizontal. Onde eu cliquei aqui, ó, é esse canto aqui, ó, da kitnet, tá? Então, no caso aqui, ó, eu vou jogar pra minha direita, beleza? Ó. Aí, eu vou lançar a primeira medida, né? Então, a minha primeira medida, ó. Aqui tá 500, só que eu tô desenhando em metros. Então, ó, eu vou jogar pra cá e eu vou digitar 5. Tá? 5. E vou dar um enter. Ó. Tá vendo que ele fez um pedaço de linha, ó? Ó, ele fez um segmento de reto, ó. Tá vendo, ó? Aí, eu vou pegar e vou jogar pra baixo, né? Pra baixo. Vou jogar mais quanto? Mais 5, né? Você pode ver que a kitnet é exatamente um quadrado. Ela é quadrática. 5. Aí, ó, veio pra cá. Aí, ó, eu vou jogar pra esquerda ou pra direita? Vou jogar pra esquerda, né? Ó. Vou jogar 5 também. Ó. Aí, eu subo, né? Subo. E aí, eu jogo 5, tá? 5. Fechei. Fechei. A face externa da minha parede, né? Então, pra sair do comando, eu dou enter ou esc, tá? Vou dar um enter. Enter. Pra sair do comando. Pronto. Sai do comando, ó. Então, eu posso ver que eu criei, ó, 4. Se eu selecionar, eu consigo selecionar, ó. Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Selecionei. Quatro. Segmentos de linha, tá? Vou maximizar aqui. Ó. Tá bom? Ó. Certo? Vou digitar Z. Enter. E vou digitar o extend, né? Pra, ó. Aí, eu só dou uma afastadinha com o mouse. Pronto. Tá vendo? Vou fazer de novo. Beleza? Ó. Como é que eu vou fazer de novo? Se você selecionar a linha, você pode apagar. Ó. Selecionei. Né? Aperto delete, ó. Cliquei numa linha delete. Linha delete. É o comando pra deletar. Tá bom? Ó. Vou fazer de novo, tá? Já sei que aqui é um quadrado de cinco metros, né? Vamos lá de novo. Ó. Comando line, ó. L. Line. Tá? Line. Mesma coisa, ó. Ele tá falando pra mim, ó. Especifique um ponto, né? Clique em um ponto da tela. Então, vou clicar aqui, por exemplo. Vou começar agora ao contrário. Cliquei aqui. Ó. Vou fazer de cima pra baixo, ó. Repara, pessoal, que antes de digitar o comprimento, eu tenho que escolher a direção, tá? É uma linha, é um vetor. O que é um vetor? É uma linha. Então, a linha, o vetor, eu preciso, antes de sair digitando a medida, eu tenho que informar pro Cade a direção, tá bom? O caminho, tá? Isso o pessoal tem um pouco de dificuldade pra entender no começo, ó. Vou cancelar e vou fazer de novo, ó. Comando L, line, enter. Aí, você escolhe um canto pra começar, tá? Ó. Então, ó. Antes de eu sair digitando o comprimento, eu tenho que escolher a direção, tá? Ó. O caminhamento. Então, no meu caso, vamos supor que eu quero começar pra cá, ó. Então, eu jogo o mouse pra direita, tá? Não importa o comprimento que for. E aí, eu digito o comprimento que eu quero. No caso, 5, né? Dou um enter. Ó. O que vai acontecer, ó? Aí, você tem que pegar o cursor e ver até onde a linha foi, ó. Tá vendo? Tenta deixar o cursor o mais próximo da linha, ó. Aí, vamos supor, no caso, agora eu quero descer. Eu venho aqui, ó. Digito 5. Entra. Ó. A linha veio até aqui, né? Aí, aqui, ó. Pra esquerda, né? 5. E, ó. Pra cima. 5. Se você digitar certinho, vai fechar o quadrado perfeitamente, né? Terminou? Aperta enter, né? Ó. Pra sair do comando, ó. Aperta enter. Você saiu do comando linha. Então, você está com o quadrado feito, né? O que você pode fazer? Você digita z. Enter. E vem no extend aqui, ó. Tá? Pra centralizar. Beleza? Ó. Eu vou diminuir o tamanho aqui do meu cursor, tá bom? Vou digitar aqui. Eu vou entrar na opção de options. É que, talvez, possa confundir um pouco vocês. Eu gosto do cursor bem grande. Eu vou deixar o cursor como ele vem, vamos dizer assim, de fábrica, né? Não vem tão grande, tá? Então, ó. Diminuiu o cursor, tá? Então, vamos fazer mais uma vez. Vamos lá. Vou deletar, tá? Delete, ó. Tá? Comando Delete. Aperta Delete. A tecla Delete. O botão Delete pra apagar. Seleciona. Ele fica meio azulado, tá vendo? E você deleta. Vamos lá de novo. Comando Line. Tá? Enter. Aí, ó. Vou clicar aqui. Vou clicar na tela, né? Em algum lugar da tela. Ó. Tá vendo aqui? Ó. O que acontece? A linha vai acompanhar pra onde você movimenta o cursor, tá? Ó. Então, por isso que é importante você deixar o cursor o mais próximo possível da linha, tá? Porque, às vezes, a gente costuma desenhar o cursor muito longe, não é legal. O ideal é você deixar o cursor o mais próximo da linha, tá? Ó. Se eu apertar F8, ó. Ele vai ficar solto, ó. Tá vendo? Ó. Então, eu não consigo desenhar reto, né? Ó. Às vezes, você pode pegar... Ó. Tá solto. Se tá solto, aperta F8 pra deixar reto, tá? Deixou reto, ó. Escolhe a orientação. Então, no caso, 5 metros, 5, dá o Enter, tá? Ó. Beleza. Vê onde terminou a linha. Ó. Joga pra baixo. 5 metros. Aí, ó. Pra esquerda ou pra direita? Pra esquerda, né? Joga aqui. 5 metros. E aí, ó. Pra cima. 5 metros. Fechou o comando? Fechou? Terminou de desenhar? Aperta Enter ou Esc, tá? Vou apertar Enter, ó. Sai do comando. Se eu clicar, digitar Z, Enter e o Extend, né? Ó. Extend. Ele vai centralizar. Tá bom? Ó. Aí, eu afasto um pouquinho. Beleza? Olha que interessante, ó. Eu ensinei o comando pra vocês no Zoom Extend, né? O Z, Enter e o Extend aqui, né? Esse comando do Extend, você pode... Ele também funciona com o clique duplo na rodinha do mouse, no scroll, né? A gente fala rodinha. Se você der um duplo... Duplo clique rapidinho, como se fosse abrir um programa com a rodinha do mouse, ó. Ele centraliza. Eu acho assim mais fácil, tá? Ó. Ó. Tá vendo aqui, ó. Afastei bastante. Vou dar um duplo clique com a rodinha. O mouse tem que estar bom, né? Ó. Ó. Tá vendo? Ele centraliza, tá? Duplo clique na rodinha do mouse, tá? Agora, se você quiser movimentar o desenho, né? Que a gente chama a mãozinha. Você vai clicar e segurar com a rodinha. Tá vendo? Clique, segura. Tá vendo que vai ficar com uma mão negra, ó? Uma mão pretinha. Tá vendo aqui, ó? Aí, com esse comando, você consegue, ó, arrastar o desenho, tá? Ó. Ó. Tá? Às vezes, tipo assim, ele tá muito afastado. Você clica e segura, ó. Ele usa a mãozinha, tá bom? Esse comando aqui, pessoal, é chamado do pan, tá? Pan. É a mãozinha, ó. Ó. Se eu clicar com o botão direito, ó. Do mouse, tem o pan. Tá vendo aqui, ó? Pan. Aí, eu seleciono. Só que ao invés de clicar e segurar com a rodinha, eu seguro com o botão esquerdo mesmo. Ó. É a mãozinha, tá? É o pan. Pra arrastar. Tá bom? Ó o pan. Aí, você dá um ESC pra sair. Beleza. Tá? Tudo bem? Então, ó. Formas de a gente desenhar, né? Eu usei o comando poliline. Ó. A linha, tá? Então, você vem aqui, ó. E salva o desenho, tá? Ó. Clica aqui no disquetinho, ó. Save. Pra salvar, tá? Clica uma vez. Ele vai salvar. Tá bom? Ó. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Vocês têm alguma dúvida pra perguntar? Ou posso continuar? Pessoal? Pode continuar, professor. Pode continuar? Ah, então tá bom. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falam, tá? Pode continuar, professor. Tá, então beleza. Ó. Vamos voltar aqui. Então, tá bom. A gente desenhou aqui a parede, né? Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos supor que você queira selecionar tudo, né? Como é que a gente faz pra selecionar tudo no CAD? Como eu falei, você pode clicar em linha por linha. Ele vai ficar azulado, tá vendo? Ele, inclusive, ele põe um sinalzinho de mais na frente, tá? Ou se não, você pode fazer o seguinte. Você pode fazer uma caixa de seleção, tá bom? Como é que funciona? Você clica em cima, uma vez só, com o botão esquerdo e abre, ó. Tá vendo aqui que eu tô abrindo uma caixa de seleção, ó, azul, ó. Então, tudo que estiver dentro da caixa azul vai selecionar. Tá vendo aqui, ó. Ele até destaca, né, o que você tá pegando. Só que, pra pegar o elemento, o elemento tem que estar inteiramente dentro da caixa azul, tá? Ó, por exemplo, ó, essa linha aqui. Vamos supor que eu queira pegar só essa linha de cima. Eu tenho que fazer uma caixa azul que pegue ela por inteira. Tá? Ó, certo? Aí, se eu soltar, se eu clicar, ele seleciona tudo, tá? Tudo bem? Então, essa é uma forma de você selecionar. É o que a gente chama de box, né, que é a caixa de seleção. Ou também, a gente pode selecionar por laço, tá? Como é que funciona por laço? Laço. Em vez de você clicar e soltar, você clica e segura, tá vendo aqui, ó? Aí você, tipo, é como se você fizesse um desenho, ó, tá vendo? Você pode fazer um laço, ó, ó. Tá vendo? Aqui você tem mais precisão no que você quer pegar, né? Se você tem, tipo, um desenho com muitos detalhes, aqui você consegue filtrar melhor o que você quer, tá? Tudo bem? Então, você tem a opção de seleção, a caixa. E clica e solta. E se você clicar e segurar, você tem a opção do laço, tá? Ó, do laço. Essa opção aqui do laço, ela só tem nos autocads mais novos, a partir do 2015. Os autocads antigos não têm essa opção, tá bom? Vou abrir o autocad antigo aqui pra vocês verem. Então, aqui no caso, eu vou desenhar também o retângulo de 5 por 5, né? Só pra vocês verem. Ó, vou fazer aqui a mesma coisa. Vou pegar o comando line. Ó, fiz um retângulo. Só que se eu tenho que selecionar, ó, aqui no autocad mais antigo, ele faz a caixa de seleção, só que se eu clicar e segurar, ele não aceita o laço, tá vendo? Ele só aceita a caixa, tá? Ele é mais limitado nessa questão, tá bom? Ó, tá bom. E uma outra diferença do autocad antigo pro novo, né? É o seguinte, ó. O autocad novo, ele é mais fácil, por quê? Quando você digita o comando, ele já preenche, né? Ele já te dá algumas... É o auto-preenchimento, ele já te dá ali, digitou L, ele já filtra os comandos que começam com a letra L, né? E aí fica mais fácil de você ver. Num autocad antigo, não. Você tem que digitar o comando por inteiro. Se eu digitar L, ele não mostra nada, tá vendo? Eu tenho que saber o comando, tá? Então, se eu digitar L e enter, ele vai. Por exemplo, se eu digitar A aqui no autocad, ele já dá as opções, ó. Arc, upload, né? Tem os comandos. No autocad antigo, não. Se eu digitar o A, não aparece nada, tá? Então, acho que as principais diferenças são essas. No autocad antigo, não. Ele dá as opções dos comandos, as letras que aparecem, tá? Só no autocad novo, a partir do autocad 2014, tá? Então, beleza. Voltando aqui. Outra opção também que você tem de seleção, tem tanto a azul, né? E tem a verde também, tá? Ó, azul e verde. Tá vendo? Ó, azul e verde. Qual que é a diferença? A azul é sempre da esquerda pra direita, ó. Ó, esquerda, o sentido, né? Pra direita, ó. Esquerda pra direita, né? A verde é o contrário. É da direita pra esquerda, né? Ó. Aí você me pergunta, tá bom, professor, mas por que o autocad tem essas duas, né? Azul, seleção azul e seleção verde, né? A diferença é o seguinte, pessoal. A azul, ela só vai selecionar o objeto, como eu disse, se ela estiver por inteiro. O objeto tem que estar, a linha, né? O círculo, sei lá, o elemento, tem que estar completamente dentro da seleção azul, tá? A verde não. A verde, ela é mais, vamos dizer assim, preguiçosa. Por quê? Porque o objeto não precisa estar inteiramente dentro dela. É só ela encostar no objeto que ela já seleciona automaticamente, ó. Tá vendo aqui, ó? Por exemplo, ó, na azul, ó, eu quero pegar a linha de cima, ó. Se eu clicar e não envolver por inteiro, ele não vai selecionar, ó. Não seleciona, ó. Eu tenho que pegar por inteiro. Aí ele seleciona. A verde não, ó. A verde, ó, é só encostar que ela já seleciona. Tá vendo? Ela é mais assim, ela não é tão rigorosa, né? Encostou, ela encostou no objeto, ela já seleciona. Tá? Ó, azul não. Azul é mais chato. Ela só pega se pegar por inteiro. Ela só seleciona se pegar por inteiro. Tá? Essas são as duas diferenças, tá? Azul pega por inteiro. Tem que pegar por inteiro. O verde relou. Ele já seleciona. Então, tudo bem. A gente tem aqui, então, no nosso caso, a linha, né? Ó, nós temos as linhas, eu desenhei as linhas. Eu usei o comando line, né? Comando line aqui, ó. Se eu pegar o comando line, vou soltar F8 e vou fazer um rabisco aqui, ó. Beleza? Fiz um rabisco. Agora, olha só que interessante, ó. Se a gente verificar, quando você usa... Se você verificar aqui em cima, você tem duas opções. Você tem o comando line e tem o comando poliline, né? Qual que é a diferença entre os dois? O comando line, quando você desenha várias linhas, as linhas ficam soltas, ó. Tá vendo? Embora eu tenha desenhado várias linhas de uma vez só, as linhas, na verdade, estão desconectadas, né? Elas estão fragmentadas, tá vendo? É linha por linha, tá vendo? Ó. Agora, o comando poliline, vocês já podem supor o que ele faz, né? O comando poliline, ele desenha as linhas grudadas, as linhas juntas, tá? Poli, né? Poli quer dizer muito, né? Então, no AutoCAD, linha, são retas separadas e a poliline são retas juntas, conjuntas. Quer ver um exemplo? Vou pegar o comando poliline aqui, ó. E vou fazer o mesmo rabisco aqui, ó. Certo? Comando enter para finalizar. Agora, se eu passar o mouse em cima, ó, e selecionar, tá vendo a diferença, ó? As linhas aqui embaixo estão grudadas, tá? Ó. As linhas aqui em cima, elas estão soltas, tá? Vou fazer um retângulo para ficar mais fácil, ó. Vou apagar aqui. E vou usar o comando do poliline. No teclado, pessoal, é PL, tá? De poliline, PL. PL. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? Vou clicar aqui. Aperta F8, né? Ó. 5. 5. 5. 5. Certo? Fiz um retângulo também. Só que se eu selecionar aqui o retângulo, ó. Ó. Se pegar por inteiro, ó. Ele seleciona de uma vez só. Aqui não, ó. Aqui são linhas, ó. Ó. Uma por uma. Tá? Então, essa é a principal diferença entre poliline e line, tá? Tudo bem? Beleza. Então, vamos, vou apagar aqui. Vamos voltar como estava aqui, ó. Vou deixar aqui o desenho. Vou encostar aqui do ladinho. E vou abrir de novo o exercício. Beleza, né? Nós desenhamos a face externa, né? Agora, como é que a gente faz para desenhar a face interna, né? Ou seja, a espessura da parede, né? Eu sei que a minha parede tem 10 centímetros, né? Se a gente ver pela cota aqui, ó. O que é a cota? A cota é a representação de medidas, de comprimento, tá? Então, você tem uma linha de chamada aqui em vermelho, né? É intuitivo. Ele mostra para você quanto que tem cada comprimento. Então, a gente sabe que a parede tem 10 centímetros. Então, como é que eu faço aqui para desenhar, criar uma linha paralela que tem exatamente 10 centímetros, né? Eu tenho que fazer uma cópia, né? Eu tenho que fazer uma cópia dessa linha. Então, eu vou ensinar para vocês aqui mais um comando, tá? No AutoCAD, para você criar comandos, linhas paralelas, especificando uma distância, é o comando offset. Offset. É esse carinha aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Offset, tá? Então, como ele funciona? Eu vou mostrar aqui para vocês. A tecla dele é O, letra O. Offset, tá vendo? Ó. Eu vou dar um Enter. Aí, ele vai perguntar para você aqui embaixo, ó. Specify Offset Distance. Ou seja, informe para a minha distância. Então, no meu caso aqui é o quê? Nada mais é do que a largura da parede. Então, eu vou digitar aqui 0, né? Que eu estou desenhando em metros. Ponto 10. Reparem, pessoal, que eu digitei ponto, tá? Isso é muito importante, ó. No AutoCAD, separador decimal, né? No AutoCAD, separador decimal é o ponto, não é a vírgula, tá? Para a gente, é vírgula, né? Você vai colocar lá 0,45. 0,45. Mas no AutoCAD não é vírgula, tá? É ponto. Ó. Se você digitar vírgula, vai dar errado. Tá? Ó. Vai dar errado. Então, você vai dar o comando offset. Ó. Vai digitar aqui. Qual é a distância? 0, ponto. Tá? Ponto. Ponto. Sempre ponto. 0,10. Dá um Enter. Aí, ele pergunta, ó. Selecione a linha que você quer. Olha que legal. Eu vou clicar, por exemplo, aqui, ó. Na linha vertical aqui. Vou clicar. Certo? Aí, ó. Eu escolho o lado que eu quero criar essa linha. Ou para dentro ou para fora. Tá vendo aqui, ó. Olha que legal, ó. Se eu jogar o cursor para a direita, ele vai criar linha para dentro. Se eu jogar o cursor para a esquerda, ele vai criar linha para fora. Tá? Ó. Então, no meu caso, onde eu tenho que ver aqui, ó. Eu tenho que ver no caso aqui, ó. Eu criei os 5 metros. Está marcando de face a face, né? Lado de fora. Então, eu tenho que criar o 10 para dentro, né? Está marcando aqui para dentro. Então, no caso aqui, eu tenho que jogar para dentro. Tá? Então, eu jogo para dentro e clico uma vez. Qualquer lugar aqui, ó. Ó. Criou a linha. Tá? E aí, eu posso... Ele é sequencial. Eu posso clicar na próxima linha. Ó. Jogo para baixo e clico. Venho aqui. Para a esquerda, né? Para dentro e clico. Venho aqui para baixo. Jogo para dentro e clico. Olha só. Já criei as paredes. Tá? Vou dar um S e vou fazer de novo. Tá? Vocês têm alguma dúvida? Posso continuar, pessoal? Pode continuar. Por enquanto, não tem dúvida, não. Tá. Só... Vou fazer de novo. Foi. Só uma pergunta. Naquela linha que você fez, aquela poliline lá, que você falou que as linhas são juntas, se você apagar, vai apagar também toda a linha, né? Ou não? Não, vai apagar toda a linha, porque ele considera como se fosse um conjunto. Uma coisa só. Uma só, né? É. Ah, tá bom. Era só isso. Então, para fazer, nesse caso, é melhor usar a linha separada, porque se precisar apagar, apagar só uma, né? É. Na verdade, né? Para criar as paredes, é mais fácil usar o poliline, que você daria um offset só. Já vou mostrar. Mas, assim, se você erra a medida, tem que fazer tudo de novo, né? Entendi. Mas, eu já vou explicar, já. Ó. Vou fazer de novo, pessoal. Então, eu vou pegar aqui o comando O, de offset, tá bom? Vou dar um Enter. Beleza. Ele está falando para mim, ó. Especifique a distância, né? Então, no caso, é 0.10, tá? 0.10. Vou dar um Enter. Aí, ele vai falar para mim, selecione a linha. No caso, vou clicar aqui, ó. Cliquei. Ó. E aí, ele fala para mim, ó. Você quer... Que lado você quer? Para cima ou para baixo? Eu quero para baixo, né? Porque é para dentro. Sempre para dentro, ó. Clica. Aí, vai embora. Continua. Sequencial. Ó. Vem aqui, ó. Para dentro. Clico aqui. Para dentro. Clico aqui. Para dentro. Certo? Fechou. Dou um Enter para finalizar o comando, tá? Finalizei o comando, tá? Ó. Agora, olha que interessante, ó. Imagina se eu fizesse esse mesmo comando para poliline, né? Para poliline. Então, olha só. Vou pegar aqui, jogar aqui para o lado. Eu vou fazer com o comando poliline, tá? Vou ver um pouquinho. Certo? Ó. Aqui, no primeiro caso, as linhas estão soltas. Certo? Comando line, né? Line. Agora, aqui, as linhas estão juntas. Ou seja, poliline, né? Recurso poliline. Agora, eu pergunto para vocês. Se as linhas estão juntas, quando eu der o comando offset, o que vai acontecer? Eu vou precisar dar uma vez só o comando, né? Porque as linhas estão juntas, tá? Então, ó. Certo? Ó. Enter. Ele fala para mim. Especifique a distância. 0.10. Enter. Escolha o lado. Olha que legal. Ou para dentro, ou para fora. Está vendo? Só. Eu só vou precisar dar o comando uma vez. Por quê? Porque as linhas estão juntas. As linhas estão conectadas, tá? Então, vamos jogar para dentro. Tá bom? Então, dependendo do caso, você vê qual que é a melhor opção, tá? O que eu costumo... Depois que vocês ganharem prática, né? Mais experiência. Vocês vão ver que para desenhar a parede externa, é melhor usar o comando poliline. Porque você só dá o comando uma vez, tá? O comando offset, você tem que ficar... O line, você tem que ir clicando linha por linha. O poliline, a parede externa, né? É mais rápido, né? Você só clica uma vez, tá? Mas vamos manter o line por enquanto, tá bom? Certo? Então, beleza. Eu criei as paredes, tá? Agora, o que eu preciso fazer? Vamos criar a parede de dentro, tá bom? Vamos criar a parede de dentro aqui, ó. Na verdade, não tem muita parede, né, pessoal? É só... Só tem o banheiro aqui na nossa kitnet, né? Se a gente for ver. Só tem aqui o banheiro, tá? Quanto que o banheiro tem? O banheiro tem 2 metros de largura. Tá vendo aqui, ó, 200. E ele tem o quê? Ele tem 1,20 de largura, né? Um banheiro bem pequeno. Tá? Então, como é que a gente faz para desenhar essas paredes, né? Mesmo recurso. A gente vai usar o recurso do offset, tá? Esse puxadinho aqui, eu esqueci de colocar, tá? Mas ele tem 35 centímetros, tá bom? Esse pedacinho aqui, ó. Essa paredinha aqui, ó. Ela tem 35 centímetros, tá bom? 35 centímetros. Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui a parede, tá bom? Como é que a gente faz a parede? Vamos pensar, ó. Eu quero criar primeiramente essa parede aqui, ó. Que divide o quarto do banheiro, né? Então, se eu verificar, ó. Essa parede aqui, ó. Que tá em pé, né? Que tá em vertical. Ela não está paralela à parede vertical aqui, ó. Se você verificar, ó. A parede do banheiro, ela está paralela a essa parede de fora. Certo? Então, pensa comigo. Se essa parede tá paralela, o que eu posso fazer? Eu posso dar o comando offset a partir da linha interna pra dentro com uma distância de 200. Ou, no caso, 2. Por quê? Porque as linhas estão paralelas. Tá vendo aqui, ó. Essa linha aqui do banheiro, ela é paralela à linha da parede aqui na vertical, né? Elas são paralelas. Então, olha só. Eu vou dar o comando offset. Certo? Offset. Vou dar um enter. Aí ele vai perguntar pra mim. Especifique a distância. No caso aqui, ó. Eu quero 200. Só que, na verdade, é 2, né? 2, tá? 200 centímetros equivalem a 2 metros. É 200 dividido por 2. Desculpa. 200 dividido por 100. 2. Beleza. Aí aqui, ó. Olha o que eu vou fazer. Ele fala pra mim. Selecione a linha que você quer, né? A linha. Então, eu vou clicar aqui na parte de dentro, né? Que a cota, ó. A cota tá pegando da parede interna até, né? A face interna do banheiro. Então, eu vou clicar nessa linha aqui. Certo? E jogo pra dentro, né? Só jogar pra dentro e clicar uma vez. Certo? Vou dar um enter. Ó. Eu já sei que essa linha grandona aqui ela é o quê? Ela é a face interna do banheiro. Tá? Agora, vamos fazer de novo. Só que vamos fazer agora a espessura da parede, né? A partir dessa linha pra esquerda com 10, né? Pra eu fazer a face externa do banheiro. Então, vamos lá. Offset. Enter, né? 0.10, né? 0.1. Enter. Aí, eu clico nessa linha. Pra direita ou pra esquerda? Pra esquerda, né? Pra quê? Por causa aqui, como tá indicando aqui o desenho. Certo? Beleza. Dou um enter pra finalizar o ESC. Fiz. Agora, ó. Olha só. Eu quero fazer agora a parede horizontal. Essa parede aqui, ó. Essa parede aqui, ó. Ela está paralela à parede de cima, né? E quanto que ela tem a distância? 1,20. Então, eu vou usar o mesmo raciocínio. Eu vou usar o comando offset criando uma largura de 1,20 a partir da parede aqui, ó. Que está na horizontal. Tá? No caso, seria essa parede aqui. Então, vamos lá. Offset. Certo? Offset. Enter. Beleza? Enter. Aí, ó. O que a gente vai fazer? Vamos digitar a largura. No caso, 1,2, né? Que seria 120. Que seria 120 dividido por 100, né? 120 centímetros equivale a 1,20. Vou dar um enter. E aí, eu vou pegar a linha de dentro, né? Linha de dentro aqui, ó. Tá? Linha de dentro. E aí, eu pergunto para vocês. Para cima ou para baixo? Né? Para cima ou para baixo? Para baixo, né? Coloco o cursor para baixo. Clico. Beleza. Olha que legal. Já delimitou aqui a área do banheiro, né? Do um ESC. O que que eu faço agora? Offset de 10 para criar a espessura da parede. Então, offset. Certo? Ele vai me perguntar. Qual que é a distância? 0,10. Vou dar um enter. Vou clicar nessa linha. Tá bom? E aí, eu jogo para cima ou para baixo? Para baixo. Né? Para baixo. E dou um enter. Pronto. Olha só. Eu já tenho o meu espaço do banheiro. Tá? Tudo bem? Aí, vocês me perguntam. Beleza, professor. Mas, tá errado, né? Por quê? Porque essa linha aqui não tem. E essa linha aqui não tem. Né? Ou seja. A gente precisa cortar essas duas linhas. Né? Eu preciso cortar. Né? São rebarbas. Tá? Então, como é que a gente faz para cortar? Né? Inclusive, também, a gente teria que cortar o quê? Essas linhas aqui de dentro, né? Essas rebarbinhas aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá? Como é que a gente faz? Tá vendo aqui, ó? Essas rebarbinhas aqui, ó. Como é que a gente faz? A gente tem que usar um outro comando, tá? Que é o comando da tesoura. É o comando trim. Tá? O comando trim. A função dele é cortar. Tá bom? Então, só que antes disso, eu já vou criar uma linha com a rebarba aqui, ó. Com essa rebarba não. Com esse pedacinho aqui de parede que tem 35 centímetros. Então, eu tenho que criar uma linha paralela a partir dessa com 35 centímetros para a esquerda, tá bom? Então, eu vou dar o comando offset. Vou digitar 0.35. Vou clicar aqui. E vou jogar para a esquerda, tá? Então, esse toquinho aqui, ó. É que vale a isso aqui, tá bom? Beleza. Vamos maximizar. Vamos lá, então. Ó. Vamos salvar o desenho, ó. Clica aqui no salvar. E vamos lá. Ó. Então, como é que a gente faz para cortar? Beleza? Para cortar, pessoal, é o comando trim, ó. É esse carinha aqui, ó. É a tesoura. Tá vendo aqui, ó? Trim, tá? Ou você digita tr. Ó. Tr, ó. Já vai aparecer a tesourinha. Comando trim. Beleza? Digita tr. Dá um enter. Né? Vou dar um s aqui. E todo o comando do AutoCAD, você tem que dar um enter para acionar ele, tá? Só que o trim, ele tem uma exceçãozinha. Ele é uma regrinha à parte, tá? Ele tem uma exceção. Por quê? O trim, existem duas formas de cortar. Mas eu vou ensinar aqui para vocês a mais fácil. Como é que é? Você dá o tr, comando trim. Dá um enter. Acionou, certo? Só que você vai dar mais um enter, tá? O comando trim, você tem que dar dois enters, tá bom? Ó. Tudo bem? Esse é o único comandinho que tem, tem esse detalhe, tá? O trim e o extend, tá? Eles, você tem que dar um enter a mais. Por quê? Onde você clicar, ele vai cortar. Olha que legal, ó. Por exemplo, ó. Essa linha aqui não tem, ó. Se eu clicar em cima, ó. Ó que legal, ó. Ele corta, tá vendo? Ele até mostra o símbolo de X vermelho, ó. E aí é um abraço, né? É só você ir cortando aonde você não quer mais. Ó que eu não quero, que eu não quero, né? Ó. Tá vendo? Deixar mais ou menos assim, tá? Ó. Já tem, já deu mais ou menos, né? Uma boa melhorada, né? Aí, essas rebarbinhas que ficaram aqui, ó. Soltas, não dá pra cortar. Você tem que selecionar elas e ir apagando, tá? Ó. Clica nela aqui, ó. Deleta. Deleta. Pode fazer uma por uma. Não tem problema. Opa, peguei o que eu não queria. Se você selecionar uma coisa que você não quer, aperta ESC, tá? Que ele desseleciona. Então, aqui, ó. Delete. Delete. E aqui. Delete. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, aqui, ó. Beleza. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso usar o comando trim pra cortar esses pedaços aqui, né? Que também estão diferentes, né? Então, eu vou dar o comando trim. TR. Dois enters, lembra? Dois enters. E aí, ó. Eu vou clicando aqui, ó. Pra ir, ó. Arremate. Isso aqui se chama arremate, pessoal. Você vai clicando, ó. Nas linhas pra ir arrematando. Tem que tomar cuidado pra não pegar o pedaço errado, né? Ó. Vai arrematando, tá? Ó. Vai cortando. Ó. Opa. Cortei errado, tá vendo? Se você quiser voltar, CTRL Z, tá? CTRL Z, ele volta. Ó. Voltei. Beleza. Vou dar um ESC aqui. Aqui embaixo, né? Aí, eu vou dar um zoom aqui embaixo. Falta cortar esses pedaços aqui. Então, eu vou dar o comando trim. Dois enters, né? O trim são dois enters. Clica aqui, ó. E aqui. Pronto. Então, o S pode sair. Professor. Oi. Esse dente que ficou aí próximo ao banheiro, ele é estrutural? Ele pode ser removido pra poder ficar esteticamente alinhado? Esse dentinho aqui? Isso. Não, isso daqui, na verdade, é só um detalhe. Não é estrutural, não. É só um pedaço de parede mesmo, tá? Mas é representativo. Não é estrutural, não. É só alvenaria. Não é estrutural, não. Mas se quiser, pode remover ele, caso... Até pode. Mas eu vou pedir pra vocês deixarem assim, pra ficar igual, fiel, como tá no PDF, tá? Deixar exatamente assim, tá? Obrigado. Certo. Tá bom. Então, eu vou fazer de novo aqui. Vou cortar de novo. Ó. Tem que ter calma, pessoal, tá bom? Você tem que... Não pode ter pressa. Tem que... Tem que devagar, tá? TR2 enters, né? Opa. Ó, cliquei errado. Ctrl Z. Vem aqui uma vez pra voltar. Aí, ó. Dá o comando trim de novo. TR. 2 enters. Pronto. Certo, ó. Então, tá pronto. A parede tá feita. Salvo o desenho. E pronto. Tá? Certo? Então, a aula de hoje que eu queria mostrar pra vocês era isso. Esses três comandos. Comando linha, comando offset e comando trim, né? A linha desenha. O offset cria linhas paralelas. Certo? E o trim, com dois enters, ele corta. Tá bom? Essa é a função desses três comandos. Tá bom? Então, o tempo que eu vou deixar aqui, né? A gente tem mais 40 minutos. Eu vou deixar vocês treinarem aí, tá bom? Beleza? Vocês têm alguma dúvida? Professor. Professor, e pra fazer as paredes? As paredes não, desculpa. Os buracos pra porta, janela. Isso a gente vai aprender na próxima aula. Ah, então é só fazer as paredes mesmo, né? Só fazer as paredes, tá? Beleza? Tá certo. Pessoal, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Peraí, tem alguém aqui? Às vezes fica no lobby pra pedir pra entrar, mas não tem ninguém pra entrar. O Fernando fez uma pergunta. O Fernando e o José? Professor. Oi, pode falar. Eu preciso tirar uma dúvida. Pode falar. Eu não consegui baixar o programa porque pediu uns documentos. Eu queria até saber com os colegas se eles conseguiram baixar. Eu vou explicar isso pra vocês daqui a pouco, tá? Mas eu vou falar isso por fora, tá? Eu vou encerrar a aula aqui. A gente já conversa daqui a pouco, tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida? Fernando, quer perguntar alguma coisa? Não, professor. Só perguntei naquela hora. Tá. Então, beleza. Ó, pessoal. Eu vou encerrar aqui a gravação, tá bom? Só um momentinho.